As concessões de bens em 2021 devem contratar 100 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura para os próximos anos. Esta é a expectativa do ministro Tarcísio de Freitas, que participou de debate na Câmara dos Deputados sobre as concessões no setor. O ministro da Infraestrutura fez um balanço das concessões no setor de transportes desde o início do governo. Entre 2019 e 2020, Tarcísio de Freitas destacou os leilões de 42 ativos entre terminais portuários, aeroportos, rodovias e a ferrovia Norte-Sul. Contratos que vão liberar 44 bilhões de reais em investimentos e gerar cerca de 650 mil empregos. Na audiência, o ministro reforçou que mesmo com a pandemia, o Ministério da Infraestrutura não paralisou o programa de concessões. Somente em abril deste ano, na chamada InfraWeek, os investimentos fechados em contratos atingiram 10 bilhões de reais com potencial de gerar 200 mil empregos. Foram concedidos em uma semana 22 aeroportos, 5 terminais portuários e a ferrovia de integração Oeste-Leste. O ministro estima contratar 100 bilhões de reais em investimentos em 2021. Para o segundo semestre, ele anunciou o leilão da Zona Portuária de Santos e da Rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Outra expectativa é o leilão da Ferrogrão, que vai transportar a maior parte da safra de grãos do Mato Grosso até o porto de Miritituba, no Pará. Ferrogrão vai ser o projeto mais transformador do Brasil. A gente está falando de uma ferrovia que vai ligar a Sinop e a Miritituba. São 12 bilhões de investimentos, uma ferrovia que vai eliminar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera e vai ser o grande regulador de tarifa.